Um acidente envolvendo dois veículos, um Fiat Uno e um HB20, aconteceu na esquina do batalhão da Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira. Segundo informações, o veículo HB20 descia pela Rua Corumbiária, em direção ao semáforo, quando o veículo Uno, que vinha pela Avenida Recife, avançou a preferencial e acabou colidindo. O condutor e a passageira do Fiat Uno foram socorridos pelo corpo de bombeiros até a UPA local, com dores e escoriações pelo corpo. A condutora e o passageiro do HB20 foram socorridos por populares.